Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Prodopsi. O objetivo desse vídeo não é só para aquele que quer empreender, mas também para todos aqueles que querem construir um bom produto digital. As três regras de ouro que eu trarei hoje, eles servem para qualquer situação, para você construir não só um produto, mas um negócio sólido, inovando dentro da sua carreira corporativa, inovando e empreendendo também. Mas esse vídeo de hoje eu preparei porque é bastante recorrente nos meus cursos e para os meus mentorados a dúvida, como começar, quais são os erros que eu deveria evitar, sendo que é a primeira vez que eu vou empreender. Então tem muitos alunos que são funcionários públicos ou construíram uma carreira executiva por bastante tempo e querem se aventurar, querem empreender, têm aquela vontade de construir um produto digital. E as três regras aqui, elas foram construídas com base no conhecimento que eu adquiri ao longo de quase 20 anos empreendendo, com mentores excelentes que construíram também produtos digitais, fizeram com sucesso e muita tentativa e erro. Eu gostaria que alguém tivesse me ensinado, muito do que eu vou falar aqui no canal principalmente, mas nesse vídeo, para eu não ter aprendido só com erro, e sim também com o aprendizado dos erros e dos acertos dos outros empreendedores. Tem coisas que são bastante comuns e triviais para quem já é um empreendedor profissional, mas para quem está começando, coisas como, por exemplo, eu só fui descobrir depois de muito tempo, depois de bater muita cabeça de que os empreendedores profissionais, eles não investem com o próprio dinheiro. Mas esse é tema para outros vídeos aqui no canal. Hoje eu vou focar muito na execução. E eu separei três regrinhas de ouro sobre como você começar e como evitar errar já do início. Primeira regra. Ideia não vale nada. Você até deve ter aquele tio do churrasco, aquele tio da família que sempre diz, ah, eu pensei no Facebook quando ele não existia, ou algo desse tipo. Todo mundo já teve uma ideia brilhante, já viu alguma startup, algum produto nascer e ter dito, bom, pensei nisso bastante tempo atrás. E por que não fez? Esse é o principal ponto, a execução. Toda ideia que você tem, ela é uma hipótese, até que você valide aquela hipótese. Então, para você transformar em tese, só existe uma forma, construir e validar. Antigamente, muita gente pegou investimento só com PPT, hoje, com o profissionalismo do mercado, é quase impossível você conseguir um investimento, um apoio só com PPT, só com a apresentação da sua ideia. Porque o mercado já está bastante profissional, já passando por várias recessões. Então, os fundos de investimento, se eles vão investir em alguém só com PPT de ideias, em empreendedores seriais. Um cara que já fez isso duas, três vezes, uma pessoa que já demonstrou, já se comprovou, ele já provou a sua tese. Ele consegue agora ter ideias, porque as pessoas sabem que em volta daquela ideia, já existe um modelo operacional. Ele já construiu antes, ele já montou. Então, ele carrega todo aquele conhecimento. Você que está começando pela primeira vez, ou você está trazendo esse modelo de inovação e de aprendizado para dentro da sua empresa, entenda. Você precisa validar a tese executando, criando uma operação para as suas hipóteses, que são as suas ideias. Então, não adianta nada. A gente tem, quando vai desenhar um serviço, um produto, você tem que pensar no todo. E aí é onde vem a segunda regra. A segunda regra é o seu negócio é o seu produto, não é só as peças. Bom, aqui no Prodops, a gente contextualiza que existem quatro dimensões no seu negócio, sendo guiado por uma boa construção de produto digital. Primeira dimensão, o seu cliente. Sem cliente, não tem nada. Você não tem um negócio. Segundo lugar, os interesses da empresa. O negócio que está por trás de entregar o serviço com qualidade para aquele cliente. Terceira dimensão, você tem o time que constrói aquele produto. Ele é tão importante quanto as outras dimensões. Quarta dimensão, é a tecnologia. Aí sim, as peças, o seu app, a plataforma que você está construindo. Então, para você construir o seu produto, você tem que pensar em todas essas dimensões onde o seu negócio é o produto. Há poucos dias eu gravei com o Sibelius aqui no canal, vou deixar um link aqui nesse minuto, onde ele falou como eles estão construindo a UV. Uma coisa que me chamou bastante atenção, gostaria que vocês assistissem. Vocês vão ter uma grande aula de empreendedorismo também. É que ele coloca um dev no comercial, um dev no marketing, sempre onde tem ações manuais, ações que podem ser automatizadas, para que ele deve automatizar, construir algum código, construir alguma aplicação, seja o que for, para tirar aquele trabalho manual da frente. E automatizando pouco a pouco o negócio. O produto é a própria UV. Então, as aplicações, a plataforma que ele constrói, é só uma dessas dimensões, é uma pecinha. Na hora que você estende o seu negócio como produto, você entende que precisa desenhar uma operação, onde você tem que dar mais vazão, e até mais importância em como você opera essas peças, para você entender qual o delivery possível, que você precisa, para então você chegar naquele discovery que você pode executar. Então, aqui no Prodops, a gente trabalha muito invertendo essa jornada. Você observa, desenha bastante toda a sua operação, como você vai atender. O ideal é você olhar para o refund, por exemplo. Como é que o cliente vai cancelar o seu serviço? O churn aqui é mais importante, principalmente no início. Como é que você vai evitar construir um serviço de qualidade, onde você consegue vir de trás para frente, observando todos os pontos que você poderia melhorar. Terceira regra de ouro, o equilíbrio entre o pronto e o validado. Quando você está começando um negócio, principalmente, ou um novo produto, ou um novo negócio dentro de uma empresa estabelecida, uma coisa que você erra para caramba, e principalmente parte dos meus alunos sofrem com isso, você é um grande especialista da área, você é um auto-executivo, você tem muita experiência naquele segmento, e você acha que por ter essa experiência, você vai conseguir construir o produto que funciona. E isso não é verdade. Esqueça a sua carreira como executivo. Aqui é outra profissão. Você vai começar júnior, você vai começar de baixo. Não é que não vai servir para nada todo o conhecimento que você tem, mas é porque o conhecimento que você tem provavelmente vai carregar uma série de limitações, de regras que você não deveria se importar. Então é muito comum a pessoa ser muito boa em serviço, na hora que ela vai construir o produto, o produto não decola. Isso é o que mais existe. Já passei muito por isso. Principalmente por isso que hoje, por exemplo, eu não invisto e não construo mais produtos técnicos, feitos para desenvolvedores, feitos para arquitetos, pessoas de tecnologia em si, porque eu errava muito a mão. Eu montava a cafeteria, naquele velho antipata e montei a cafeteria porque eu gosto de tomar café. Aqui nesse caso, você tem que entender esse equilíbrio entre o pronto e o validado, que o validado, que é aquele código consolidado, que é aquele produto já final, acabado, ele vai sofrer muitas mutações. Então você tem que ter várias versões dele pronta, experimentar com seus clientes, experimentar com usuários. Tem muita coisa que não dá para falar aqui, eu vou gravar muito no canal, como por exemplo, a própria natureza do negócio. B2C é diferente de B2B. Você vai para o B2B, você tem três pessoas diferentes. Você tem o comprador, o operador e o pagador. No B2C é um só. A pessoa que está te consumindo, ele ocupa essas três posições. E aí já muda bastante a natureza de como você desenha a tolerância à falha, a tolerância à bug, como você comercializa, como você atende. Então, tudo isso impacta na construção do seu serviço, do seu negócio e que impacta no seu produto. E o seu produto, mais uma vez, é o seu negócio inteiro. Então, técnicas como fake features, você não precisa ter a versão final. Na verdade, você nunca terá a versão final. E fazer a primeira versão, ela nem precisa ser automatizada. Agora, com low-code, no-code, GNI, uma série de micro SaaS que já te dá parte do que você precisa para implementar, principalmente controle de fluxo. Para você fazer uma vinda e validar aquela ideia, você não precisa nem ter plataforma. A construção de um produto e o produto tem quatro, além das quatro dimensões, como eu falei para vocês, do negócio de um produto, ele tem quatro partes. Quando você fala em produto, você fala nas peças, que geralmente é o que você está pegado e principalmente nós de tecnologia. É um app, é uma ideia que você teve de automatizar determinado assunto, construído por uma aplicação. Então, essas peças é uma das partes do produto. A segunda parte é o fluxo. Como se constrói? Operação, delivery, discovery. A terceira parte é o time. Então, todo o fluxo tem o time e as peças. As peças passam em todo o fluxo. O time também passa em todos os fluxos. E a quarta parte são os dados. como é que você vai observar, como é que você vai monitorar isso, como é que você vai aprender, você vai fazer analytics, enfim, etc. Então, são essas quatro partes importantes que você precisa construir como um produto dentro das quatro dimensões do seu negócio. E para fazer isso, você tem que validar rápido as hipóteses. Então, super resumo nas três técnicas. Ideias não valem nada. E o engraçado é que muita gente chega para mim principalmente querendo um free consulting para eu analisar as ideias dela e pedindo para eu assinar um NDA. Para quem não sabe, o NDA é um documento que você assina para não roubar a ideia das pessoas, para não roubar o negócio ou compartilhar informações sigilosas. Só que, assim, para não ofender, porque muitas vezes até ou um aluno ou um amigo, eu só nego sem estender tanto dos porquês, mas vou acabar ofendendo nesse vídeo, é que eu não vou assinar o NDA porque a sua ideia não me vale nada. E aí, na mentoria, quando eu ajudo os meus mentorados, eu não quero ouvir as ideias deles. Eu quero ouvir como eles vão operar aquela ideia, como é que eles vão construir, como é que eles vão colocar, o que o produto entrega especificamente, como ele resolve, para mim, é o de menos. É ele que vai ter que validar a hipótese. E eu ajudo é como ele torna aquilo viável, como é que ele entende esses princípios para fazer essa validação rápida. Então, ideias não valem nada. Segundo ponto, seu negócio é o seu produto. Você esquece as peças, lembra das quatro dimensões do negócio e lembra das quatro partes do produto. E o terceiro, o equilíbrio pronto e o validado. Você precisa entregar rápido, fail fast. Quem vem do mundo corporativo, principalmente, quem ou desenvolvedor ou até um gestor, ele quer encontrar tudo bem consolidado. Ele quer encontrar um processo onde você já tem o downstream, você já tem o acordado para desenvolver. Isso não existe no novo negócio. Você é muito mais upstream. na verdade, o seu negócio é um grande upstream até você se consolidar. Então, aqui você não pode se apegar à peça das quatro partes do produto. Ela é o que vai ser mais mutável. Eu gosto de falar o seguinte, sempre que você vai construir um produto, você tem que pensar numa operação como levar uma missão para Marte. você vai construir um foguete que vai chegar a uma cabine lá, muito ridícula, que mal dá para voltar. Você vai soltando tanques durante o caminho. A peça, a nave, ela não é importante, ela é uma parte da missão para entregar a missão que é chegar em Marte. Então, quando você vai construir um produto onde o seu negócio é o produto, você vai construir soltando esses tanques e o que importa é aquela cabine, que é aquele código final que você validou. E aí sim, você começa a ter releases de downstream, releases onde você já tem compromisso com seu cliente forte, você não pode voltar atrás e você já entrega algo bastante maduro para o mercado. Bom, e para finalizar, comenta aqui, entra em contato, fala se essas três regras fazem sentido para vocês. Elas são o básico de como começar uma boa operação, porque o objetivo é chegar rápido no ponto de equilíbrio do seu negócio. Você ter um negócio estável, seja para vender, porque até para vender, muita gente monta para construir um negócio para ter uma boa venda daqui a uns anos, até para vender você precisa demonstrar uma solidez de como aquela empresa vai faturar. Aquela loucura lá atrás de growth, inconsequente, aquilo acabou, gente. Mesmo quando voltar os grandes investimentos, eles vão voltar, a loucura do crédito abundante, eles sempre, sempre tem, desde a invenção do capitalismo, sempre vai acontecer ondas e ondas, mas como era no passado de você simplesmente avaliar uma empresa por um possível potencial de crescimento, sem entender como aquele ia lucrar, como aquele ia ter um dinheiro, isso dificilmente vai voltar a acontecer. Bom, essas regras foram para te ajudar. Comenta aqui, segue o canal, traz os seus colegas, vamos elevar essa discussão sobre como fazer um bom empreendedorismo com regras para você não errar de cara. Até mais, até o próximo vídeo.